O BNDES, ele tem sido desmontado, Arthur, se eu estiver equivocado, né, eu lembro muito bem, Arthur, quando eu entrei na faculdade, em 2003, o professor Carlos Lessa, né, assumiu a presidência do BNDES, e ele fez uma aula inaugural na UFBA, cara, e eu lembro muito bem, ele falou assim, quando ele chegou, o choque que ele teve, né, com o tamanho do desmonte que estava no BNDES, e a falta de consciência de muitos técnicos que trabalhavam no BNDES, muitas vezes terceirizados, né, sem saber qual é a função e o papel que o BNDES tem na economia brasileira, né, que ele disse, eu lembro que ele falou, olha, eu tive que fazer curso de formação para as pessoas, né, para que as pessoas tivessem clareza do papel que o BNDES tem, então, durante esse período, em 2000, e também logo depois, eu fui me aprofundando para entender mais o papel do BNDES, né, em 2013, 14, eu participei de um projeto financiado pelo Banco Interamericano de Desenvolvimento, o BIDI, que era para pesquisar a integração na cadeia produtiva na América Latina, né, e aí eu tive a oportunidade de participar de algumas reuniões, né, com o Uruguai, os Paraguaios, o pessoal da Argentina, cara, o papel do BNDES no processo de internacionalização e integração era louvável, era extraordinário para isso, e essa integração na América Latina, ela é essencial, por quê? Porque quando a gente pega os dados de cadeias globais de valor, o comércio mundial, ele é, definitivamente, um comércio intra-regional, na Ásia, 70% do comércio é feito entre os países da Ásia, na Europa, 70% do comércio é feito entre os países da Europa, e na América Latina, 27% só, ou seja, um dos motivos é a fragilidade da integração produtiva na região, o BNDES teria um papel essencial e corroborar para esse processo de integração produtiva via internacionalização das grandes empresas brasileiras, né, Entretanto, a atuação do jornalismo medíocre brasileiro, né, junto com aqueles que patrocinam isso, né, gerou a todo instante um processo de geração de fake news como essa questão da caixa preta do BNDES, né, e hoje muitos buscam legitimar a destruição do BNDES, o desmonte do BNDES em cima dessas fake news, em cima dessas fake news. Se eu não tiver errado, a auditoria, Arthur, gastou quase 48 milhões contratando empresas de auditorias para chegar a um resultado que não encontrou, né, até porque o BNDES, pelo que eu vejo no site, e o próprio livro verde do BNDES mostra isso, é um banco com um nível de transparência brutal, extraordinário, extraordinário. Então, veja, você pega um volume de desembolso do BNDES, o papel que ele exerceu, por exemplo, para combater a crise de 2008, que sai de um volume de desembolso de 64 e vai chegar a 168 até 190 bilhões em 2013, para hoje está gerando um volume de desembolso de torno de 40 bilhões, acima de 40 bilhões um pouco, uma crise grave como essa. Então, eu acho que o jornalismo no Brasil, na grande imprensa, ela tem um papel de promover um processo de aprofundamento de periferia, de subordinação da economia brasileira. É esse papel que essas pessoas que vivem dentro de um complexo de vira-lata, né, de defesa de ideias, de colocar o Brasil nessa condição. E não só em relação ao papel do BNDES, em relação à política industrial, em relação à política pública. É impressionante esse nível de... Acho que é canalice a palavra que você está falando. Falta logo, que a gente está enxergando, ela está no ar. Afinal, está no meu nome mesmo, o canal, né? Pode mandar o processo para mim mesmo. Então, se tiver que me processar, processo o André também, o Paulo é o meu, só. A gente fica provocando ele aqui, o programa todo, para ver se o Huck aparece aí, essa é a ideia. A gente começa a mandar mensagem para ele, né? Não, Arthur, assim, era uma reflexão que eu tinha muita vontade de fazer sobre o BNDES, cara. Porque, assim, o BNDES, ele é um banco de extrema relevância e importância, e eu falo isso porque eu estudo a Coreia. E eu vejo como os bancos, como a China também tem isso, né? Eu orientei uma dissertação universitária, porque eu tive o privilégio de ter o Elias na banca. Mas antes de você falar... Não, não vou falar, só falar assim... Mas é porque a gente tem que falar bastante disso depois, viu? Deixa eu fazer assim, bota a vinheta do Paulo daqui a pouco e tu, de interferência. Eu estou me segurando, cara, me segurei em 56 minutos. Mas, assim, o papel dos bancos públicos no mundo inteiro é relevante. E muitas vezes esses caras elogiam países e escondem essa dimensão da relevância dos bancos públicos nesses países. E aqui no Brasil eles fazem a todo instante questão de criminalizar o papel dos bancos públicos, de criminalizar as políticas públicas.